Termas dos Laranjais Tá animado? Vem pro Termas aqui, sempre é verão Termas dos Laranjais Tem surf, tombo, águas e muita diversão Termas dos Laranjais Aqui tem água quente e muita animação Termas dos Laranjais Pra ter conforto e muita emoção O parque aquático Termas dos Laranjais em Olímpia, São Paulo ao longo de seus mais de 30 anos conseguiu elevar a cidade onde está instalado de eminentemente agrícola para uma das principais instâncias turísticas do Brasil Todos os anos são mais de 2 milhões de visitantes número que poderá ser duplicado nos próximos 5 anos Tudo começou em 1985 quando o empresário Benito Benatti, atual presidente conseguiu vislumbrar a possibilidade de aproveitamento de um poço perfurado pela Petrobras na década de 60 que jorrava águas quentes vindas do subsolo Por que não aproveitar estas águas para construir um clube para olimpienses e visitantes e fazer Olímpia se transformar num polo turístico de renome nacional? De lá para cá, o Termas dos Laranjais nunca parou de inovar, de se reinventar Em março de 2000, dois fatos marcantes A inauguração da primeira piscina de ondas e a transformação do clube em parque aquático 23.927 turistas visitaram o Termas naquele ano Em 2007, outro destaque importante foi inaugurada a piscina de ressurgência única no mundo onde o usuário não afunda e inaugurada também a primeira piscina de surf Neste ano, já foram 510 mil visitantes Em 2013, foi entregue mais uma grande atração a Asa Delta uma pista em forma de asa com 18 metros de altura onde a pessoa desce em boia dupla e logo após, é direcionada para um toboágua caindo em uma piscina Neste ano, o Termas atingiu a marca de 1.650.000 visitantes Em 2014, surgiu uma das atrações que mais chamam a atenção de nossos visitantes o Rio Selvagem Neste ano, quase foi atingido o patamar de 2 milhões de visitantes Foram 1.939.000 turistas que visitaram o Termas e a região de Olímpia E o parque entrou no ranking dos 5 parques mais visitados do mundo da AECOM Em 2015, mais uma grande atração que além de inédita, já recebeu surfistas de renome mundial e até artistas de TV O Surfmaster A primeira piscina de surf meia lua do Brasil Emoção pura Em 2017, foi a vez de uma atração revolucionária a Montanha Russa Aquática em que o usuário sobe impulsionado pela força da água e vive emoções totalmente diferentes de uma montanha russa normal mas também muito fortes Neste ano, o Termas passou de 2 milhões de visitantes Em 2019, mais uma grande atração o lendário um toboágua de 5 pistas duas comboias que partem de uma altura de 26 metros percorrendo uma extensão de quase 200 metros e 3 de corpo ou cápsulas com mais de 150 metros de extensão e que saem de uma altura de 28 metros atingindo velocidades de até 70 km por hora O complexo todo abrigou 140 toneladas de ferragens e ocupa uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados O nome lendário homenageia Olímpia que é oficialmente a capital nacional do folclore pois a palavra lendário diz respeito às lendas e as 5 pistas da atração levam os nomes dos personagens míticos Boitatá, Saci Pererê, Cuca, Iara e Boto Mas o Termas não para por aí A diretoria do parque já anunciou que na própria área do lendário pelo menos 4 outras atrações já estão planejadas Algumas já em construção Entre elas uma nova montanha russa aquática com quase 1 km de extensão Também já foi adquirida uma área de mais de 30 alqueires que dará para construir praticamente 3 parques iguais ao atual que tem aproximadamente 10 alqueires onde se estuda também a implantação de um parque temático Tudo isso leva a uma realidade marcante A região de Olímpia hoje já vive a influência do turismo já tendo uma estrutura hoteleira de mais de 20 mil leitos entre ressortes, hotéis e pousadas e tem prevista a sua duplicação nos próximos 5 anos Termas dos Laranjais alavancando a economia de uma região através do turismo Termas dos Laranjais Tempo e Tatar Tempo e Tatar Tatar lactose